Gau, antes de mais nada, antes da gente começar o vídeo, a gente quer dar dois recados para vocês. Se vocês chegaram no canal por esse vídeo, a gente quer que vocês assistam essa playlist chamada Natiz Explained, para você conhecer um pouco da gente e do nosso canal. Entender um pouco como é que a gente trabalha, como é que é a nossa militância perante o K-pop, enfim. Exatamente. E se você já conhece a gente, vocês sabem que a gente sempre fala do tsunami de amor e essa é a nossa militância do canal. Então você já conhece a gente, então... É a nossa opinião. É a nossa opinião. E se ela divergir da sua, por favor, vamos tudo no respeito, porque esse assunto está muito delicado. Exatamente. Mas a gente pode discordar, gente. Não é errado discordar das pessoas. A gente pode discordar. Também acho. Então bora. E bora para o vídeo. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos comentar com vocês um novo boy group da SM. Por que ele está causando tanta controvérsia? Né? Quando uma empresa, principalmente a Big 3, por exemplo, agora a gente pode colocar até a Big 4, a gente colocou uma Big Hit aí também, anuncia um novo boy group, um novo boy group, um debut. É muito esperado. A gente teve debutos babadeiríssimos, tipo o do Itzy, o do TXT. A gente vai ter X1 também, que vai ser o debut do ano. O debut do segundo semestre. É muito esperado por todo mundo que é capopeiro, por a gente saber a qualidade dos produtos que essas empresas lançam, entendeu? Mas também é motivo de muita apreensão, porque a gente sabe que quando é debutado um grupo novo, o foco geralmente vai para ele. E os grupos já debutados, eles sofrem algumas consequências, como descaso, esquecimento e afeto. E ainda mais conhecê-lo, a gente já teve vários casos, né, desse último. Exatamente. A gente já falou de um tanto de descaso, a gente vai deixar todos os vídeos linkados, a gente precisa entender. Só vai. Só que, gente, quando a gente pensa em um novo grupo, né, um debut, a gente pensa o quê? Novas carinhas para estanear, treines novos, né, que vão debutar. Só que dessa vez, né, vai ser um pouco diferente. E se tem uma coisa que a SM é boa e ela sempre foi a melhor de todas as grandes empresas... Ela tem muito efeito. Tem muito efeito, mas nisso a gente não pode negar que ela sempre foi boa em ser precursora. Em ser, tipo, a primeira a fazer as coisas. Ela foi a primeira a lançar um grupo muito grande, com um número maior de integrantes do que estava todo mundo acostumado. Foi a primeira a tentar dominar o mercado chinês, com integrantes chineses nos seus próprios grupos. A primeira a trabalhar com subunidades. Então, assim, uma coisa que a gente sabe que a SM é boa, é ser a primeira em fazer as coisas. É, quer dar barreiras, fazer algo diferente, que ninguém estava esperando. Não é à toa que, apesar de toda a má administração que ocorre dentro da empresa, ela continua sendo a maior número 1. E ano após ano, eu acho que é por causa dessas inovações. Então, agora, gente, a novidade da SM é a seguinte. Não vai ser um grupo com pessoas novas. Vai ser um grupo com carinhas já conhecidas pelas pessoas. E não só muito conhecidas. Não, as caras mais famosas do K-pop inteiro. Tipo, não tem um K-poper que não conheça essas pessoas. Não tem um. E você que caiu de paraquedas nesse vídeo está se perguntando, Mas quem que é essa line-up tão digníssima, tão comentada, tão aclamada e tão controversa? Então, vamos lá. O grupo vai consistir do Tae Min, do Kai, do Baekhyun, Taeyeon, Mark, Lucas e o Ten. E foi anunciado nessa sexta-feira que esse boy grupo existiria. Só que a gente ficou naquela coisa. Será que é verdade? Será que não é? Será que é? Só que saiu esse vídeo aqui no Twitter. E o vídeo tinha, na verdade, saído há mais semanas. Então, estava todo mundo meio que já especulando que poderia rolar alguma coisa. Mas a galera estava dizendo, será que vai ser um stage? Será que vai ser um... Um SMT? Uma turnê de um tel, uma turnê de retorno, alguma coisa. O que é que vai ser isso aí? Mas, pelo menos, parece que vai ser um grupo mesmo. Tipo, uma subunidade que vai se promover, vai ter comebacks. Como se fosse um projeto paralelo. Não vai ser um stage, não vai ser só um single digital e não vai ser só para uma turnê. Vai ser uma coisa real, assim, com um grupo. É um grupo mesmo. Vamos chamar do que é. A galera está com um pouco de coisa, mas vai ser um grupo, gente. Vai ser um grupo. Sim. Vamos analisar. Porque aquela coisa, quando a gente vê essa situação, é óbvio que a gente é muito fã de todos esses meninos. Se tratam de muitos dos nossos baias. Sim, nossos baias, nossos grupos favoritos. Favoritos. Então, a gente ficou meio surtado, assim, tipo, de alegria, de ver muitos dos nossos serviços juntos, como a gente ficaria. Mas depois a gente perguntou pra pensar, calma. Isso é realmente um grupo. Então, isso envolve promoções. E todas essas pessoas já são debutadas em grupos, em atividade. A gente realmente sentou pra analisar e ver realmente prós e contras pra cada grupo, pra cada integrante. O que seria bom? Esse grupo seria bom? Esse grupo seria ruim? Então, vamos analisar direitinho os prós e contras pra cada grupo que está integrado aí. Essa hashtag foi levantada, né? Em coreano. É tipo, é Sam, stop this boy group. Uma coisa mais ou menos assim, tradução livre. É. Tipo, cancele esse debut. E tá nos trending topics do Twitter mundial, no Brasil. Tá, tipo assim, a força mesmo desses fandoms, porque são um dos maiores fandoms do que. Exatamente. Cara, o que essas pessoas estão falando? Porque a gente sempre gosta de olhar os dois lados. Exatamente. O que essas pessoas estão falando pra elas serem tão contras desse grupo? E a gente foi olhar direitinho o que cada pessoa tá falando, né? Na hashtag. Bom, então vamos analisar os prós e contras pra cada grupo. Então, vamos começar com o Shiny. Está todo no exército. Logo, o Temmin continuaria promovendo o grupo, mesmo com a ausência de seus membros. Trazendo um revigor ao grupo, contando com a adição de novos fãs com o sucesso desse side project. Temmin esperou 11 anos pra se dedicar à sua carreira solo. E agora estar redebutando em um grupo parece ser um passo atrás na cabeça de muitos fãs. Cara, eu acho que esse grupo não vai impedir a carreira solo do Temmin. Eu também acho que não. Porque Shiny nunca impediu. Esse é o nosso ponto de vista. É a nossa opinião. É a nossa opinião. Lógico que existem aquelas pessoas também que falam que o Temmin tá trabalhando demais e tal. Mas é aquela coisa. Eu sou workaholic. Eu tenho idade do Temmin. Eu trabalho muito. Eu sempre trabalhei. Eu gosto de trabalhar. E quando eu tô de férias, eu não me sinto bem. Tipo, é bom pra descansar e tal. Mas sabendo como a pessoa que é uma performa se sente em cima do palco, eu acho que o lugar da pessoa que é uma performa é sempre em cima do palco. Entendeu? A não ser que ela esteja realmente sem saúde e sendo, tipo assim, realmente escravizada. Escravizada. Mas não acho que seja o caso. Tô dizendo assim. Ela trabalha demais. Ela trabalha muito. É muito mais que a média de várias pessoas. Óbvio. Mas... Mas ele tá vivendo o sonho dele. Então, tipo assim, né? Agora, pro Exo, a gente tem não só um, mas dois membros, né? Os membros do Exo continuariam em atividade mesmo durante o alistamento de seus membros. O famigerado solo do Kai. Na minha opinião, essa é a maior controvérsia que tem. Todo mundo tá falando. Mas vai impedir o solo do Kai. O Kai sempre quis um solo. E o solo do Kai não vai ter mais? E é verdade. Ele sempre quis um solo. Ele sempre expressou a vontade de querer fazer um solo. E infelizmente a gente sabe que dentro da SM, eles impedem as pessoas de serem quem eles verdadeiramente são. Impede que eles cresçam como artistas, às vezes, não é mesmo? A gente conhece bem como é isso. A SM, ela é muito focada em visuais, em dançarinos individuais, em vocalistas. Então, às vezes, você pega uma pessoa tipo o Chen Yol, que tem uma voz maravilhosa, mas dentro do Exo, ele tem que atuar como rapper. Porque a gente já tem vocalistas superiores a ele. A gente pega uma pessoa que é como o Kai, que tem uma voz super gostosa de ouvir, que tem um rapper maravilhoso, mas ninguém dança como ele. Então, a gente precisa que ele seja bonito e dançarese. É muito triste o que você não faz com ele. E se eu fosse dizer assim, o maior motivo pra esse grupo não acontecer, eu colocaria esse. Eu colocaria esse também. Mas, vamos falar a verdade, mesmo esse grupo não existindo, o solo do Kai ia ser um negócio que a SM ainda não ia entregar pra gente. Eu acredito que não ia. E ainda ia postergar o quanto... Gente, vocês estão falando sério, eles não deram um solo pro Surrou? Não dar solo pro Kai? Surrou não tem nem conta no Spotify? Sério. Surrou não tem um station? Surrou tá lá tem 69 anos, 20 anos. Os maiores líderes do K-pop, uma das maiores vozes dentro do Exo, é o Kai que vai ter solo? Eu não acho, gente. Gente, ele não é doido. E dói. Nossa. Eu sou alucinada com a voz do Kai. A gente é alucinada com ele, gente. Ele é um dos... Ele é o do... Eu acho que ele é o Marcas do Kai. Ele é o UTT do canal. A pessoa que a gente mais fala do canal se chama Kim Jong-in. Exatamente. Não tem mais ninguém que a gente fale igual a ele. Ninguém. Então, a gente é alucinada pelo Kai, sim. Todo mundo sabe. Então, tipo, nos dói muito. Mas eu acho que impedir ele de dividir o stage com o melhor amigo dele, que é o Temmin, não acho que seja o caminho. Tipo assim, vamos dar um exemplo nosso. Tipo assim, seria legal a gente fazer um canal, tipo, a Nath fazer um canal, eu fazer um canal e a gente ter sucesso com isso? Poderia ser possível, sim. Só que, cara, é muito melhor quando você tem alguém pra compartilhar. A gente te fala com... A gente se fala constantemente isso. Constantemente isso. Cara, ainda bem que a gente tá junto. Você existe. A gente fala. Ainda bem que a gente é duas. Ainda bem que a gente tem uma outra. Como é que eu dividi isso com outra pessoa? A gente sempre fala isso. A gente sempre fala isso. Sempre. Porque a gente divide as coisas boas e as coisas ruins, gente, é sempre muito melhor ter alguém pra compartilhar. Então, cara, ainda mais que eles já são muito amigos, não vamos impedir ele de viver isso com o melhor amigo dele, cara. Imagina, cara, fazer parte do grupo, principalmente com seu amigo de infância, que foi ser treinado em concerto. Exato. Cara, muito bom. E por último, a gente tem NCT. O NCT é o grupo mais jovem dessa line-up. Eles ainda precisam ser mais reconhecidos na Coreia. E ter os membros mais populares do grupo promovendo ao lado dos idols mais famosos e estabelecidos da Coreia seria de grande valia pro público conhecer mais o trabalho do NCT. O A.V. acabou de debutar. E agora que o NCT 127 está começando a se estabelecer no mercado ocidental, tirar os membros mais populares e focar em uma outra atividade parece um passo errado pra marcar a NCT como um todo. Realmente. Contra o justíssimo. Exatamente. Porque a gente sabe, o A.V. acabou de debutar, o NCT 127 está lá fazendo muito sucesso. Pode ser que tirar esses membros enfraqueça o grupo. Mas a gente pode pensar também que isso é uma oportunidade pros outros meninos do NCT aparecerem mais também. Mas eles não dão apoio nem quando os meninos estão no grupo, quando saem os maropulares vão dar apoio. Provavelmente não. O que eu sei é o seguinte, não existe nada atualmente, nada atualmente na internet mais poderoso que fandom de K-pop. Nada. Fato. Fato. Quando a gente levanta alguma causa, a gente é ouvido. Cara, eu adoraria ver como que o NCT, a marca NCT iria sobreviver sem literalmente os quatro membros mais famosos do grupo. Principalmente o Tenho e o Mark. São as faces do NCT, entendeu? Eles são literalmente a marca registrada do grupo. Quando você pensa no TNT, você lembra primeiro dos dois. E, gente, se esse grupo acontecer, não boicota ele não. Porque as únicas pessoas que vocês vão estar prejudicando são os idols que vocês amam tanto. Aí você vai continuar ganhando dinheiro. Mas até porque a gente sabe que é isso. É, você nem corrupta não ganha dinheiro só por causa de ela. Não ganha dinheiro. 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 Era eles saberem promover o Dream, eles saberem promover o You, saberem promover o Wave, saber fazer os midwons, o City, o SEM, descansar, dar o solo do Kai, promover a X do Santa Catarina, promover o Beckian direito, promover os solos do Taemin direito. Seria ideal e mais ideal ainda trazer lei da China, vitória da China, tirar effects da geladeira, dar coisa pra minha generation, dar promoção direito pra Red Velvet. Essa seria o ideal. Mas a gente tem que pesar o que é o menos pior. O fandom mais poderoso na internet, dentre isso todos, são as EXOELs. Elas estão muito tristes pelo fato que o Kai e o Beckian podem se apresentar como membro de outro grupo. Cara, não. Eles vão ser sempre membros do EXO. E mesmo se eles se apresentarem como outro grupo, isso não interessa. Tipo, o Minho nunca deixou de ser membro do Nuts porque ele era membro do One One. Isso é uma das coisas que mais diferenciam o K-pop do A-pop. No A-pop, se uma pessoa faz um duo fora do grupo dela com alguém ou faz um trabalho só fora do grupo, pode saber que daqui a pouco ela vai sair do grupo. A gente já tá esperando. Daqui a alguns meses vai ter um desligamento. Exatamente. Aconteceu com a Camila Cabelo. Com o Zen. Com o Zen. No K-pop nunca foi, nunca vai ser assim. Cara, eles têm toda a liberdade de fazer os trabalhos solos deles. Trabalharem com outras subunidades, com outros grupos e continuarem membros daquele grupo que eles nasceram aí. E o K-pop só é lindo por isso. Exatamente. Porque as pessoas se apoiam. Porque, cara... As pessoas não, os idols, né? Os idols se apoiam. Porque as pessoas são tóxicas, né? Seria muito um argumento pra realmente esse grupo não acontecer se Shiny estivesse em atividade, se o Exo todo estivesse em atividade, se o Enstiti não se tratasse de um grupo rotativo. Exatamente. Mas não é o caso. Enstiti literalmente a subunidade em pessoa. Entendeu? Então você desfalcar o grupo não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Porque não falta é membro ali. Porque é sempre subunidade ali. O Exo tá praticamente todo mundo indo pro exército, entendeu? O Shiny tá todo mundo do exército. Ou seja... Então assim, gente, os grupos não estão em atividade agora. Então, do mesmo jeito que o Taemin produzia solo e Shiny, ele pode produzir solo nesse grupo. O solo do K-pop, não sei se um dia vai vir. Mas, cara, com o tanto de reconhecimento que ele vai ganhar agora, pode ser que ele ganhe mais peso dentro da empresa. E em vez de vocês gastarem o tempo de vocês, tipo, propagando esse negócio, vai, não, cancela o grupo, cancela o grupo. Por que vocês não propagam a hashtag? Dê um solo para o Kai também. Exatamente. Sei lá. Apoie o grupo e pede, mas a gente quer o solo do Kai. Cara, vamos ser mais inteligentes, porque esse grupo já vai acontecer. A gente tenta boicotar, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Só vai prejudicar os idols. E muitas vezes esses comebacks, essas coisas, que produzam até as empresas que financiam os projetos. As marcas de roupas, os parceiros de negócio. Mas essa galera, não é nem, às vezes, sempre atirando dinheiro, ela mesmo só tá ganhando com aquilo. Exato. Então, gente, vamos ser espertos. E vamos sempre fazer o tsunami de amor. Vamos apoiar esse grupo, porque eu sei que vocês amam os idols que estão ali. Você pode ser só XOL, mas eu não tenho certeza que você ama o Baek Young e o Kai. Isso vai fazer muito bem pra carreira deles. A gente vai ter a melhor dance line, a melhor vocal line e a melhor rap line. Imagina esse grupo. O quão incrível vai ser pra eles. O negócio é o seguinte, é que no frigir dos ovos, não seria o ideal. Se a gente fosse, tipo, o Lee Soman, a gente não estaria fazendo isso. A gente estaria fazendo tudo que a gente citou. Agora há pouco. Exatamente. O negócio é que, tipo, entre não apoiar os meus faves em cima de um palco... Eu vou sempre apoiar. Eu vou sempre apoiar. E apoiar, eu vou sempre apoiar. Eu vou sempre apoiar. Sempre apoiar. Eu sei que vocês estavam ventilando as frustrações de vocês. A gente também tá frustrado com isso. Mas eu acho que o mais frustrante vão ser ver poucos de vocês do lado desse grupo, entendeu? Então, eu acho que a gente só tem que apoiar o nosso trabalho como fã. É, exatamente. Infelizmente, a gente não controla a empresa. Nem eles controlam a empresa. Eles são escravos delas, né? Então, vamos só apoiar porque, no final das contas, a única pessoa que é atingida por qualquer coisa são eles. Entre brigar com a empresa ou proteger eles, vamos proteger eles. Vamos proteger eles que a gente consegue muito mais protegendo. Também acho. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do grupo. Igual a gente falou, essa é a nossa opinião. Vocês podem discordar completamente. Na vontade. No amor, gente, por favor. Mas se vier muito ódio aqui, com muita coisa, com coisa irracional, a gente apaga. Ódio a gente vai apagar. Aqui é a comunidade do amor. Os comentários é um safe space pra vocês comentarem o que vocês quiserem, mas com amor e respeito. Porque o sinônimo de amor vale pra todo mundo. É só pros idols não, tá, gente? É pra todo mundo. Inclusive pra essas aqui. Não mate mais o mensageiro, tá? Não foi a gente que montou o grupo, não. É, por favor. Mas, então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Um beijo. A gente amou vocês. Sim. Quais falar com a gente nas redes sociais? Faz aquela coisa de senha pra quem está no canal dar like. E é isso. Um beijo. Anjão!